Bom dia Brasil! 5 de novembro de 2022. Começa agora o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. Uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil e hoje você vai saber o porquê. Nossa convidada mais do que especial para compartilhar as práticas de gestão da nossa Ouro Fino é a psicóloga e diretora de recursos humanos e sustentabilidade da Ouro Fino, Kátia Lobo. Bom dia Ju, bom dia pessoal de casa. Estou muito feliz de estar aqui no Ouro Fino em Campo compartilhando um pouco das nossas práticas e o que faz a Ouro Fino ser uma das grandes e melhores empresas para se trabalhar. É isso aí e ainda hoje também a gente fala sobre sanidade no gado e tem dica de loja agropecuária. Pega um cafezinho, pega um leitinho, porque o Ouro Fino em Campo já começou. A Ouro Fino Saúde Animal é uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. É a melhor do segmento do agronegócio. Também é uma empresa incrível, é a farmacêutica mais incrível para trabalhar no Brasil. Hoje nossa edição é mais do que especial. A gente quer compartilhar contigo as nossas práticas de gestão para que você pode adotar dentro da sua fazenda. E nós temos a honra de receber uma pessoa muito especial aqui na Ouro Fino, uma Ouro Fã, como a gente gosta de falar, a psicóloga e diretora de recursos humanos e sustentabilidade, Kátia Lobo. Kátia, bom dia, que honra te ter aqui. Bom dia, Ju, bom dia telespectadores, muito feliz em estar aqui também. O Ká, conta pra gente, foram vários prêmios, na realidade a gente não para, acho que até o final do ano tem mais pra vir. Qual a importância dessas premiações para nós da Ouro Fino, até para a gente ficar cada vez mais orgulhosos e poder compartilhar isso com quem faz parte desse nosso ecossistema? 2022 foi um ano muito importante para nós aqui da Ouro Fino, Ju. Como você disse, foram várias certificações, foram premiações que para o nosso colaborador, para o nosso funcionário, traz sentido, traz a comprovação do quanto as nossas ações diárias, de convivência, de bom relacionamento prezam por um excelente clima para se trabalhar. Então, resumindo, nós certificamos que aqui é uma empresa onde as pessoas se sentem felizes, se sentem satisfeitas com as nossas práticas. É isso aí. O Ká, e é muito interessante a gente trazer esse assunto aqui para a roda, para a nossa prosa no Ouro Fino em Campo, porque muitos produtores, pecuaristas, clientes nossos, quando sentam aí onde você está, compartilham que é difícil você reter mão de obra no campo. É talvez uma das principais dificuldades encontrar pessoas qualificadas para estarem nas fazendas. Hoje, qual que é a importância de você oferecer um bom ambiente de trabalho para o colaborador, no caso, para favorecer esse clima organizacional que você comentou? Bom, Ju, acho que um dos paradigmas que a gente deve quebrar é a palavra retenção. Então, é muito importante que o produtor, aqui como a gente é na Ouro Fino, tenha em mente que o importante é você manter o seu colaborador satisfeito, feliz, engajado. Quando a gente fala de reter, a gente está trazendo uma conotação de que a pessoa quer sair e está sendo retida ali, tem estratégias para que elas permaneçam. E a gente precisa trabalhar, então, com a manutenção. Então, o que eu posso fazer para que o meu colaborador fique mais satisfeito, mais feliz, mais motivado, e que ele nem pense em sair? Que caso um concorrente, algum outro ambiente ofereça uma oportunidade de trabalho, que ele olhe para aquela oportunidade, olhe para a sua situação atual, e diga, olha, eu não quero ouvir, eu estou tão feliz aqui, aqui me faz tão bem, que eu prefiro nem ouvir a sua proposta. Perfeito. E dentro, hoje, da nossa empresa, e a gente tem visto muito nas fazendas, uma estrutura bem organizada de gerentes, diretores, coordenadores. Onde que eu quero chegar? O papel da liderança. Qual que é o papel do líder para o desenvolvimento dessas pessoas, para elas gostarem de estar ali? É claro, Ju, que algumas organizações possuem uma estrutura, inclusive investimento, para ações de manutenção, para que esse clima, efetivamente, seja saudável. Como benefícios, como uma remuneração atrativa. Mas diversas pesquisas nos mostram que, efetivamente, não é isso que mantém as pessoas engajadas e felizes. Então, isso que você trouxe é um ponto extremamente importante, que é a liderança. É claro que nem sempre a organização conseguirá ter gerentes, diretores, ou um líder para cada cinco, dez pessoas. Mas essa comunicação, esse relacionamento entre alguém que tem uma hierarquia, ou que tem um conhecimento daquela atividade maior, com aquele que está chegando, ela é fundamental para que essa relação seja saudável, conectada e que haja confiança. Bom, a gente escuta bastante aqui no mundo corporativo, a palavrinha feedback, que é aquela prosa, né? E aí, ó, você precisa melhorar nisso, isso aqui foi legal. Isso também deve fazer parte numa rotina como de fazenda, por exemplo? Com certeza. O feedback é uma das ferramentas de comunicação. Nada mais é do que eu trazer para o meu colaborador, para a pessoa que está trabalhando ali comigo, reforços positivos, elogios. Gente, é importante elogiar. Então, se o colaborador fez algo diferente, bacana, bem feito, elogie, reforce esse comportamento de uma maneira positiva. Poxa, você fez isso, gostei, gerou tal impacto. Ele vai continuar nessa linha. Da mesma forma que ele vai gerar confiança em você, se por um acaso ele fez alguma atividade que não estava tão bem alinhada, que gerou um retrabalho, ou que o comportamento não foi adequado, é você quem vai sinalizar isso para ele. Então, olha, nesta situação, aconteceu tal coisa, poderíamos ter feito de outra forma. Gere-se combinado, inclusive, do próximo passo. Fizemos isso, ou você fez isso, não foi adequado, não foi correto, e como deveria ter sido feito? Muito bem, é muito importante. Elogio é ótimo de receber, dá também. E essa questão do feedback, essa troca não é só em ambiente de trabalho, não. A gente pode fazer com amigo, com família, é o tempo todo. O tempo todo. O feedback faz com que a comunicação fique clara e que as expectativas estejam alinhadas. Então, eu vou saber exatamente o que quer de mim, como deve ser feito e qual é o impacto, inclusive no elogio. Então, a gente também tem que tomar cuidado com aqueles elogios muito genéricos. Nossa, você fez isso muito bem. A pessoa pode ficar, mas o que exatamente eu fiz bem? Qual parte da atividade ele realmente está me elogiando? Então, trazer essa clareza na comunicação, certamente vai fazer com que o clima de trabalho seja muito melhor. Muito bem, cara, daqui a pouco a gente continua a nossa prosa, porque estamos em época de vermifugar o gado, então a gente não pode deixar de compartilhar contigo também dicas para o manejo. Então, o médico veterinário Fábio Marson mostra agora, na prática, como você pode utilizar o indectocida Mastralipê no seu gado. Olá, eu sou o Fábio Marson, especialista técnico da Orofino Saúde Animal e hoje estamos aqui no Em Prática para mostrar como aplicar o Master LP. Master LP é o indectocida de longa ação com concentração de 4% de vermectina. Com tratamento em dose única, é indicado para bovinos de corte para o controle de nematódeos gastrointestinais, bernes e carrapatos. O primeiro passo é escolher alguém da propriedade que tenha habilidade no manejo dos animais e na pistola de aplicação. Antes de todo o manejo, é indispensável que todo o material esteja desinfetado com CB30TA diluído em água. Isso é realizado antes e após o manejo de aplicação. Para calibrar, enche a seringa com água, ajuste a dose e simule uma aplicação em um frasco com medidor para verificar se a quantidade confere com a dose recomendada. Antes de abastecer a pistola, certifique-se que você ajustou a dosagem para a categoria animal que você irá trabalhar. Para o Master LP, a dosagem recomendada é de 1 ml para cada 50 kg de peso vivo. Troque a agulha a cada 30 animais ou sempre que houver necessidade. É importante eliminar o ar da pistola. Isso vai evitar que ocorra refluxo ou que seja aplicado subdose nos animais. Com o animal devidamente contido no tronco, faça uma prega no pescoço e aplique o produto apertando o gatilho até atingir a quantidade total da dose. Se estiver utilizando a pistola de fluxo contínuo, não se preocupe, pois a pistola foi projetada para fazer a dobra no pescoço do animal. Se sobrar produto na pistola, somente devolva o conteúdo de novo no frasco se for utilizá-lo completamente no mesmo dia. Caso contrário, é necessário que seja descartado. Ao final do manejo, é necessário que o produto seja armazenado em local, protegido do calor e luz intensa. Consulte o médico veterinário e siga as doses e recomendações da Bula. Para mais informações, entre em contato com a Orofino Saúde Animal. Para conhecer toda a nossa linha, todo o portfólio da Orofino Saúde Animal, você pode acessar orofinosaudeanimal.com ou então baixar agora no seu celular o aplicativo da Orofino. Tem para iPhone, tem para Android, não paga nada e você tem literalmente a Orofino na palma da sua mão. Pausar rapidinha no programa, no próximo bloco a gente volta aqui no bate-papo com a Cátia Lobo sobre flexibilidade no trabalho e cuidados com a saúde mental. Então fica aí que Cátia e eu esperamos aqui. Uma coisa é certa. Para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Orofino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Estamos de volta com Orofino em Campo e hoje a gente está tendo uma troca de informações como a Orofino Saúde Animal é uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil e a melhor do agro para trabalhar. A gente compartilha as nossas práticas de gestão que você pode adotar dentro da sua fazenda. E nossa convidada é a Kátia Lobo, psicóloga e diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade da Orofino. Ká, no bloco anterior a gente falou sobre o papel do líder, o papel, a importância do feedback, aquela troca de informações, você disse sobre o elogio, que elogio deve fazer parte das nossas vidas. E uma das ações que a gente implantou o ano passado aqui na Orofino, que inclusive comemorou um ano em outubro, foi o Oroflex, que é a nossa flexibilidade em horário de trabalho. Hoje, muitas empresas já têm adotado isso, reduzir jornada. O que nós, no caso vocês que fazem parte do RH, estão vendo na prática isso acontecer? Bom, muito bom. Então, há um ano atrás, nós tivemos a decisão de reduzir a nossa carga horária. Então, nós saímos de um contrato de 44 para 40 horas semanais. Mas, além disso, e eu acho que tão importante quanto, foi oferecer para o nosso funcionário uma flexibilidade em relação ao horário de entrada e saída. Nós sabemos que na administração da nossa vida, do nosso dia a dia, nem sempre as coisas acontecem de uma maneira tão planejada, tão assertiva. Então, aquele dia que você tinha se programado para chegar um pouco mais cedo, talvez não aconteça, e você chega um pouco mais tarde, você pode compensar dentro do próprio dia, dentro daquela carga horária do dia. Então, eu acho que nas fazendas, talvez essa também seja uma possibilidade. Então, poxa, eu não consigo reduzir a carga horária, mas consigo dar flexibilidade para que o meu funcionário tenha autonomia, tenha mais qualidade de vida, consiga entrar um pouco mais cedo, sair mais cedo, para fazer uma atividade física, para buscar o filho na escola. Aqui na Orofino, nós estamos percebendo um aumento de produtividade e um reconhecimento em relação ao tempo destinado para a qualidade de vida. É, eu sei que às vezes pode ficar difícil para você que está nos acompanhando, como que a gente adota isso na fazenda. Porque tem horário para ordenha, tem horário para fazer cura de umbigo, nascimento, às vezes na madrugada. A gente entende essa rotina, mas nós temos, por exemplo, um presidente aqui da Orofino, o Kleber, né, que já participou do programa, que sempre nos desafia, vamos desafiar o status quo. Então, olhe para dentro da fazenda e veja como fazer essas melhorias e encontrar essas oportunidades. Porque nós mesmos achávamos que isso não era possível, né? E eu acho que o exercício é olhar não só para a carga horária do dia, mas será que eu consigo fazer isso durante a semana? Será que num horário onde ele precise fazer uma ordenha, que é todos os dias naquele mesmo horário, mas ele consegue compensar essas horas numa sexta-feira, numa segunda-feira, consigo olhar para a carga horária semanal e não diária? Então, ficam alguns exercícios que você, produtor, pode olhar para as suas pessoas, para as suas fazendas e buscar uma flexibilidade em relação a algo tão engessado que a gente tem, que é o horário de trabalho. É isso aí. E é interessante porque isso vai resultar numa outra questão que eu vou abordar agora, que é a saúde mental. Que, principalmente, quando a gente passa por uma pandemia, né? Sobrevivemos a ela, graças a Deus, a gente precisa ter um carinho para isso também. E é um valor inegociável na Urufino. Inegociável, Ju. Antigamente, meus pais me traziam muito isso, a gente tinha que separar o que era a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Então, eu, quando criança, sempre escutava, olha, quando você chega na empresa, sua vida pessoal tem que ficar do lado de fora. Hoje, sabemos que essa não é mais uma verdade. A gente não consegue desassociar os nossos problemas, os nossos sentimentos. É claro que, se eu estou com algum problema em casa, quando eu chego no trabalho, às vezes, eu até esqueço. A rotina me envolve, sinto tanto prazer por aquilo que eu faço. Se não é um problema tão importante, ele acaba ficando desapercebido durante o dia. Mas a gente já quebrou esse tabu de que nós somos um só. Então, muitas vezes, os nossos problemas do trabalho, a gente vai levar pra casa, refletir numa noite de sono e vice-versa. Então, o olhar pra gente, pro nosso autoconhecimento, a gente ter um olhar para o outro. Se o outro precisa de uma ajuda, se o outro precisa de uma palavra, se o outro precisa de um conforto emocional, é muito importante. Principalmente, depois de tudo que a gente viveu. É, e aí, viu que o peão tá mais triste, não tá conversando tanto, é falante, né? Chama ele pra conversar. Pra conversar. Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, de levantar a mão, de falar assim, poxa, tô com um problema, seja pessoal ou seja profissional. Então, ter essa escutativa, ter esse olhar carinhoso, genuíno com o outro. e se ele não trouxe, chama você, chama pra um café, chama pra uma conversa, chama pra dar uma volta no pasto. E quem sabe, dessa forma, a pessoa vai se abrindo e vai compartilhando com você aquilo que ela tá sentindo. É isso aí. Ó, a conversa tá muito boa, vamos fazer mais uma paradinha, porque daqui a pouco a gente volta e quero falar sobre cultura, porque é um assunto também muito importante, principalmente de fazendas aí que vem de tantas gerações, qual que é a importância dessa cultura, desses aprendizados, dos valores. Mas já já a gente conversa. Esse QR Code que tá aparecendo na sua tela te leva até o Ouro Finincast, que é o podcast do Ouro Fino Saúde Animal. Uma boa dica pra você baixar os nossos episódios e escutá-los quando você tá aí fazendo a ronda na fazenda, né, ou se deslocando da cidade pra fazenda, é uma boa maneira de você aprender também, viu? No próximo bloco a gente volta com a nossa prosa sobre gestão, cultura e as práticas que fazem a Ouro Fino ser um lugar incrível pra trabalhar. As doenças reprodutivas trazem prejuízos para a fazenda porque comprometem a fertilidade das fêmeas. Por isso, é tão importante proteger seu rebanho com uma solução eficaz. A Ouro Fino supera mais uma vez as expectativas do mercado e apresenta a SupraVac 10, uma solução que combina segurança e eficácia. SupraVac 10 é uma vacina completa que protege os animais contra 12 agentes. Além de ser uma vacina inativada, o que confere segurança ao rebanho, a SupraVac 10 apresenta resposta imune e já vem pronta para uso, garantindo mais praticidade na hora da aplicação. SupraVac 10 também previne doenças respiratórias em confinamento. Não deixe essas doenças comprometerem a produção da sua fazenda. Procure um consultor Ouro Fino e supere seus resultados com SupraVac 10. Estamos de volta com Ouro Fino em Campo e é muito bom de ter aqui nessa manhã de sabadão onde a gente está trazendo as práticas de gestão da Ouro Fino que podem ser adotadas aí na sua fazenda. Se você é dono de revenda e também está assistindo ao nosso programa pode utilizá-las. Inclusive, pode ligar aqui e conversar com os nossos profissionais que a gente adora compartilhar e acredito muito que esse é o objetivo do aprendizado. A gente aprende compartilhando então nada melhor que dividir, né Ká? Isso mesmo. Bom, agora eu quero falar de cultura. Cultura organizacional porque é muito interessante que hoje existe a sucessão familiar nas fazendas. Então, são pessoas que estão vindo de outras gerações de outros momentos de vida e, claro, vão avançando na propriedade trazendo tecnologia mas tem muita gente que tem medo de perder a raiz a característica a cultura que herdou os valores que herdou do pai do avô mas na realidade isso não precisa acontecer, né? A evolução pode ir mas com o jeitinho de ser. A gente pode evoluir sem não necessariamente transformar, Ju Então, é claro que toda a evolução a cada ano que passa a cada geração a cada sucessão é importante evoluir é importante a gente identificar aquilo que acontece hoje na cultura e que não está bacana não está alinhado não te conecta com o futuro e ajustar evoluir alinhar cultura nada mais é do que a forma que a gente faz as coisas com a forma com que a sua fazenda a sua revenda o seu local de trabalho funciona Então, olhar para isso e dar nomes é uma dica importante E aqui na Ouro Fino nós temos uma cultura bem definida que veio até dos nossos fundadores os mineirinhos Norival Bonamiste e Jardel Massari e a gente tem três valores que norteiam o nosso dia a dia vamos relembrar eles? Vamos, Ju e foi exatamente isso que nós fizemos Então, lá em 2020 nós ouvimos 100% dos nossos colaboradores por meio de uma pesquisa e definimos os nossos três valores centrais cuidar das pessoas e jogar para ganhar que já eram sim muito forte na nossa cultura Então, nos 35 anos de história a Ouro Fino sempre foi uma empresa que jogou para ganhar e que cuidou das suas pessoas de uma maneira muito genuína e isso já fazia parte da nossa história O que nós trouxemos foi dar tome Então, hoje a gente tem o jogar para ganhar e o cuidar das pessoas Mas, nós também trouxemos um elemento novo nesses valores que é o conectar com o mundo Então, a gente vai jogar para ganhar a gente vai continuar cuidando das nossas pessoas mas a gente também precisa estar conectado com o futuro com as transformações digitais com a digitalização com a automatização com tudo que a gente vê no mundo por aí Então, conectar com o mundo é o nosso terceiro valor central É, e é super legal porque você que acredita e usa as nossas soluções e serviços para evolução do seu negócio A gente chama de ourofã Então, você que é um ourofã e você deve ter se identificado com esses valores porque sim quem faz parte desse ecossistema acaba compartilhando dos mesmos valores Você pode dar outro nome a eles mas tem tudo a ver Conectar com o mundo é o uso de uma IATF de uma tecnologia cuidar das pessoas é olhar para os colaboradores para os peões aí da fazenda o jogar para ganhar nada mais é que dá produtividade fazer esse agronegócio ser referência em todo mundo Então, com certeza você compartilha desses mesmos sentimentos que nós temos aqui E aí, Cá para a gente finalizar o nosso bate-papo a nossa prosa aqui de sábado a gente falou eu falei no caso no bloco passado sobre o Orofino em Cast que é o nosso podcast focado em pecuária mas a gente tem o segundo Orofino que traz gestão nos nossos episódios você já participou de vários então, um caminho também para aprender Com certeza o segundo Orofino é um podcast que tem temas de gestão tem temas relacionados ao mundo corporativo a finanças a gestão de pessoas a produtividade então, fica um canal também muito importante para que você acompanhe a Orofino Quero agradecer demais por você ter participado do nosso Orofino em Campo foi muito legal te ter aqui volte mais vezes Eu que agradeço agradeço você, Ju e agradeço a todos que assistiram a gente Até a próxima! E para fechar essa edição tem dica de loja agropecuária Seja bem-vindo Seja bem-vindo a Agro Hopes em São José do Rio Preto São Paulo Aqui, o criador de cavalo encontra uma linha completa de produtos veterinários tem acessórios para os animais e para as competições e atendimento personalizado Quando a gente abriu a loja o intuito nosso era deixá-la bem voltada para equino que é o nosso meio de vida é a nossa criação mas também a gente sabe que dentro do cavalo vem um agronegócio para trás então sempre tem uma criação sempre tem um cachorro um gado ou um carneiro enfim várias outras espécies que uma propriedade rural comporta O sucesso da loja vem da dedicação de três amigos Eles transformaram a paixão por cavalos em negócios Daí eu, o Jorge e o Ricardo sentamos um dia e resolvemos abrir a loja mesmo e foi tomando uma proporção muito grande A credibilidade e a nossa aceitação no mercado foi muito boa e a gente já laçar junto ser parceiro dentro das pistas e também fora das pistas nós vimos a oportunidade de ampliar essa amizade essa parceria e surgiu a loja E os serviços não param por aí A Agro Hopes entende as necessidades dos clientes e oferece produtos de marca própria A Power Hopes e a Power Protection O esporte o laço em dupla mais especificadamente falando não era não tinha esse tamanho não era dessa proporção tinham menos provas menos criadores não era uma coisa que era do tamanho que está hoje e naquela época só tinha produto importado não se tinha uma corda nacional e viu-se uma oportunidade de ter um material desse nacional e ela já tem 11 anos hoje a corda e junto com a corda foi vindo outras coisas Proteção saúde bem estar aos animais está entre os valores da Agro Hopes e da Ouro Fino Saúde Animal aqui a parceria vem de longa data A Agro Hopes ela é muito parceira nossa principalmente nesse território do noroeste paulista onde o atendimento de lojas especializadas para o público de equinos esses clientes que tem equinos ela é fraca então assim ou é loja que atende tudo ou basicamente atende pouco a linha de equinos então a Agro Hopes veio para agregar muito esse público que de certa forma tem um pouco de carência com relação a esse atendimento tem uma proximidade muito grande com pessoas ligadas a Ouro Fino inclusive amigos de faculdade amigos que me dão assistência a campo isso aí eu acho fundamental é um trabalho muito bacana da Ouro Fino esse atendimento a campo esse feedback e é uma parceria que assim além de ser para a loja é uma parceria para a gente como criador venha conhecer a Agro Hopes a loja está de portas abertas para receber você eu acho que a pessoa quando ela entra para comprar a primeira coisa que ela quer é qualidade buscar um produto e você ter esse produto para fornecer para essa pessoa facilidade às vezes de pagamento conseguir bater um preço a meta nossa é deixar o cliente bem satisfeito nesse sentido a gente vai ficando por aqui se você está nos assistindo pelo nosso canal no Youtube se inscreva no canal ative o sininho assim você não perde nenhuma de nossas edições bom final de semana curta com quem te faz bem e segunda-feira meio de meia e oito e vinte da noite pelo horário de Brasília a gente se encontra aqui na telinha do Terra Viva tchau